Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vocês vão trabalhar comigo. Vão ver um pouquinho como é o trabalho de modelo aqui na Europa. E hoje eu vou fazer um e-commerce para uma marca italiana. Já trabalhei uma vez com ela e será a segunda vez. Porém, pelo que eu vi, será em um local assim, diverso. Será num teatro, então eu tô muito curiosa porque eu nunca fui no teatro aqui na Itália, né? E é isso. Eu tô sem maquiagem, né? Só coloquei um brinquinho. Já tô aqui toda arrumada. E vamos lá! Bora trabalhar! Então, gente, normalmente, né, nos jobs eles oferecem café da manhã, almoço. Mas tem alguns que raramente não oferecem. Então eu já vou tomar café pra, né, me precaver. E graças a Deus, o job é perto de casa, 10 minutos. Então, assim, eu tô super adiantada. Dei uma parada pra tomar café, gente. O cafezinho da manhã como é. E olha o barzinho, né, que eu parei. Mostrar um pouco pra vocês, né, da rua aqui da Itália, como que é mais ou menos. Aqui eu tinha acabado de chegar na rua do trabalho. Então, chegamos no local e realmente tem um teatro, mas não era lá dentro, gente. Tem vários estúdios ali naquele lugar, como vocês podem ver. E aqui é o espaço onde eu ia trabalhar, gente. Parecia mais ou menos um galpão. Aí tem a parte também de tomar café, né, se você quiser esquentar alguma coisa. Então, assim, que bom que eu já vim, né, tomar café. Porque realmente era pra chegar e já começar a arrumar as coisas, maquiagem e tudo mais. Esse galpão era muito grande. Essa parte também ali era da maquiadora, né. E ali tinha uns computadores, não sei. Acho que eles devem fazer alguma coisa ali, né. Óbvio. Então, chegou a hora da maquiagem, né. Pra quem é animada, adora se maquiar. E aí eu ali, né, falando mais com a nega do leite, com a maquiadora. E graças a Deus, gente, eu tomei café, viu. E eu sou muito intuitiva, pisciana, né. E foi muito bom ter chegado antes, adiantada. Porque deu pra fazer tudo com calma, maquiagem, sabe. Ainda não tinha chegado a starly. Então, tipo, foi bem de boa. Eu acho que a melhor parte de ser modelo do trabalho é fazer essa massagem no rosto, gente. É uma delícia. Eu amo. E assim, a maquiagem vai ser bem leve, né. Porque a gente tá gravando pro verão. Os vestidos vai ser tudo de verão. Então, é isso. O resultado final da make. E aí, o que vocês acharam? Terminamos a maquiagem. Bem leve, gente. Olha. E agora, né. Bora se trocar. Então, gente. Como vocês podem ver, né. O foco será bolsa, sapatos. E roupas bem leves pro verão. Antes de começar, né. O teste de luz. Então, bora trabalhar, né, gente. Então, hoje, né. Era e-commerce. E era mais venda, né. De bolsa e sapato. Então, pra quem não conhece, né. Sabe quando você vai numa loja online, né. E olha a foto da modelo ali. Tipo, ou vendendo só a bolsa, né. Aí corta o rosto da modelo. Ou sapatos. Então, era mais isso, né. Do que o look. Assim, o look era mais para complementar do que realmente, né. O look. Era mais a bolsa mesmo. Que estamos vendendo e o sapato. Então, assim, era bem tranquilo, sabe. Porque a estilista, né. Vai ali, arruma mais ou menos como que é. Faz a foto da bolsa com a alça. Faz a bolsa, né. Mais pequena. E tá pronto. Para quem nunca trabalhou, assim, como e-commerce. Você precisa ser, assim, mais ágil, né. Porque a estilista, ela te ajuda ali na hora. Mas quem veste, né. A roupa é você e tudo mais, né. Então, assim. Eles gostam, assim, que a gente seja bem rápida, sabe. Nas poses e tudo mais. Porque é aquilo, né. Estamos ali para vender o produto. Então, a gente tem que fazer poses e tudo mais. Para convencer o cliente, né. A comprar aquilo. E ali chegou a hora de vender o sapato, né. Então, assim, eu sempre fico muito perdida, né. Ainda mais quando não tem, assim, onde você se apoiar e tudo mais. Para fazer alguma pose que saia bem na foto. Porque ali a gente acaba não vendo como tá saindo, né, a foto. Então, você tem que, assim, mentalizar mais ou menos como, né. Seria aquela foto, né. E qual pose você pode fazer com o pé. Ali as referências, né. De pose com o pé, né. E olha ali, ó. Como tá ficando o resultado. Gente, e mesmo você no estúdio, tava um frio. Um frio que vocês não têm ideia, né. Porque, assim, a gente normalmente acaba fazendo foto, né. Pro próximo, né. Verão. Ou se tá no verão, pro inverno, né. Então, assim, modelo sofre, gente. Não tem essa. E esse lookzinho, né. Bem parte ali na praia, passeando. E aí? Qual é o look de vocês preferidos até agora? Deixem nos comentários. Como vocês podem ver, né. Então, era bem, assim, fácil, sabe. Não tinha muito segredo. Olha, essa parte desse sapato, gente. Foi... Foi osso. Porque eu tava de saia. Essa sandália com tal pose não ia muito bem. Nossa, gente. Comecei a suar frio ali. Porque eu falei, gente. Ainda mais quando você não consegue ver o resultado da foto ali. Então, faz isso daqui, não tá bom. Faz aquilo ali, não tá bom. Pode ver aí. Que eu pensei, meu Deus, o que eu faço? Socorro! Ela levantava e nada, né. Isso porque, né, gente. Tá acelerando o vídeo. Pensa. Acho que foi só a parte mais, assim, né. Complicadinha, assim. Depois pega o banco pra ver se... Vamos ver se sai. Vamos tentar do outro lado. E não ia, né. Porque não podia aparecer o banco. Queria, assim, uma coisa assim, bem, né. Tipo, uns pés ali só. Sem nada, mas... Olha só por Deus, gente. Glória a Deus conseguimos. Ai, gente. Eu amei esse lookinho. Sério. Bem traia. Infelizmente, né. Saudades. Porque aqui é só frio, gente. Só em agosto. Ai, meu Deus. Ela agora é bem comportadinha, né. Então, assim, o look, né. Conforme pra combinar com a bolsa, né. E lá vamos nós de novo pro sapato. Ai, gente. Eu fico muito... Nossa, eu sou muito, assim, perdida com fotos pra sapato. Porque, olha... Olha assim. Eu acho que eu ia sair bem. Porque terminei antes do esperado as fotos. Então, tá ótimo. Então, gente. Infelizmente, eu não posso ficar pegando no celular, sabe. Eu espero que vocês entendam, né. Porque é o meu trabalho, né. Mas, assim, eu fiquei muito feliz de ter conseguido gravar, pelo menos, né. O dia a dia de modelo pra quem não conhece. Quem gostaria de saber, mais ou menos, como é. Esse look também gostei, gente. Tá minha cara. Eu usaria. E é isso, gente. Gente, o trabalho, assim, dependendo, né. Do trabalho. É assim que o meu modelo, né. Tem que se comportar como faz no dia a dia, né. Parece que, né. Modelo não trabalha. Mas, olha, gente. É cansativo, viu. E é assim, gente. Eu não consegui gravar todos os looks. Mas, assim, teve muito look ainda. Muito bafo. Mas, eu espero que, né. Vocês tenham gostado, pelo menos, né. De um pouquinho que eu consegui mostrar do meu dia a dia pra vocês. De verdade. Então, minha gente. Tô aqui no espaço, né. Pelo jeito, já acabou. Tô esperando pra ver se as fotos tudo ok. Pra eles me liberarem. Aí, tô aqui com um lookzinho. No espacinho, ó. Envio, troco. E, assim, dei sorte, viu. De ter tomado café. Porque, realmente, né. Como são poucas horas. Então, tipo, era pra chegar. Fazer as fotos. E acabou. E aqui, né, gente. Eles tão analisando as minhas fotos, né. Pra ver, mais ou menos, como ficou. Se tem que refazer de novo. Então, uma tensão. Mas, graças a Deus, deu certo. Então, esse é o resultado das fotos, né. Eles olham para ver qual que eles vão escolher pra postar quando chegar o verão. E é isso, gente. Então, gente. Acabei de chegar em casa, né. Espero que vocês tenham gostado, né. De ter acompanhado um pouquinho do meu trabalho de hoje. Assim, não dá pra mostrar muito. Falar muito, né. Porque a gente tem que ser profissional também, né. Não fica muito legal ficar mostrando pro cliente. Toda hora pegando o telefone. Mas, assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, curte muito. Compartilha, tá. E até o próximo vídeo. Um beijo. E aí E aí E aí Obrigado.